O Corinthians abriu o placar com esse gol de pênalti de Fábio Santos. Liedson fez o segundo. Ainda no primeiro tempo, Dentinho fez esse bonito gol, 3 a 0 Corinthians. No segundo tempo, Liedson fez o segundo dele e o quarto do Corinthians fechando a goleada. Corinthians 4, Grêmio Prudente 0. O Santos recebeu o São Bernardo. Elano, de pênalti, abriu o placar. Mas Raul, no segundo tempo, fez o do São Bernardo empatando a partida. Final, Santos 1, São Bernardo também 1. Muita chuva e mais de uma hora de atraso no Clássico Paulista. Ainda no primeiro tempo, Fernandinho arrancou pela esquerda e chutou cruzado no ângulo do goleiro. São Paulo, 1 a 0. O São Paulo seguiu dominando o jogo, mas aos 12 minutos, depois de falta em Adriano, Alex Silva foi expulso, complicando a vida dos tricolores. Aos 38 minutos, quando a maioria dos São Paulinos já comemoravam a vitória, Kleber lançou Adriano Michael Jackson, que empatou a partida. Final no Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras também 1.